Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui o Dario Olive aqui trazendo mais um vídeo E nesse vídeo pessoal, eu tô trazendo aí uma super novidade, né? Uma nova atualização na ferramenta S.O.Write Se você ainda não conhece essa ferramenta, essa ferramenta é uma ferramenta de criação de conteúdo através de inteligência artificial Se você ainda não tem a conta, corre, vou tá deixando o link aqui abaixo pra você se cadastrar de forma gratuita E você fazer o teste aí na ferramenta Se você quiser assinar os planos pagos ali da ferramenta, vou tá deixando aqui abaixo também um cupom de 25% de desconto Então corre lá, ferramenta muito boa e tá vindo aí sempre fazendo novas atualizações Melhorando cada vez mais a qualidade da entrega dos conteúdos E agora ela se superou com mais uma atualização muito top Então aqui ela trouxe o Antropic Cloud 3, né? Então é um outro modelo, né? Ali ele utiliza o chat GPT e agora ele passou a estar utilizando também o Antropic Cloud 3, né? Então é outro modo ali, né? De escrita, de IA Então aqui vamos lá Temos o prazer de apresentar o inovador Antropic Cloud 3 em nossa plataforma Ele é mais do que apenas uma atualização É o seu novo kit de ferramentas para criar conteúdo de alto nível Conheça os três poderosos modelos, né? O Cloud 3 Reiko, Cloud 3 Sonnet e o Cloud 3 Opus Escolha qual o melhor se adapta para o seu projeto Então agora é onde você vai fazer a criação do seu conteúdo Você tem a opção de escolher entre o chat GPT e o Antropic, tá? Então tem três modelos tanto do chat GPT como três modelos do Antropic Então aqui ele fala, né? Recomendamos experimentar o Cloud 3 Reiko mais o Connect Web Humanizado Text, né? Que agora é um formato que eles também lançaram há poucos dias aí De você deixar a escrita do texto ali com a forma mais humanizada E também para não ser detectado ali pelos pesquisadores de IA Que é para detectar se o conteúdo foi escrito por inteligência artificial Seu conteúdo estará sempre atualizado com as informações mais recentes Graças ao Deep Web e as citações O recurso humanizado texto aumentará a legibilidade do seu conteúdo Tornando mais natural e menos detectável pelas ferramentas de detecção de IA Também melhoramos a nossa plataforma de preço, né? Isso aqui eu tinha até falado aí em outros vídeos, né, pessoal? Eles melhoraram ali os planos Agora eles têm dois tipos de planos Eu vou já mostrar aqui para vocês Não, para trazer mais benefícios sem nenhum custo extra Agora nossos planos profissionais começam com 250 gerações Em vez de apenas 150 Sem aumento de custo O plano inicial agora oferece palavras ilimitadas Então eu achei muito legal essa nova atualização Porque no outro plano mais básico Você acabava gastando muito ali de acordo com o tamanho do seu artigo E agora nesse novo plano você vai acabar tendo uma economia muito grande Porque como ele mesmo fala aqui, as palavras são ilimitadas Então você pode criar artigos bem grandes ali Que você não vai gastar ali do seu plano, né? Então fica bem top mesmo aí Então aqui ele fala, né, para você começar a testar o Antropic E ele vai levar seus projetos aí para outros patamares Então vou te mostrar agora na prática aqui Eu já até criei alguns artigos utilizando ele Ele foi lançado hoje Mas ontem já tinha essa funcionalidade E eu vi lá E eu mexi E acabei criando dois ou foi três artigos E gostei bastante Que a formatação, a escrita do texto Me parece ser muito melhor ali do que o ChatGPT Então eu achei bem interessante Então aqui, ó Dentro aqui da ferramenta Você vai vir aqui, ó Em modelo de IAR E aqui agora você vai ter as opções, ó O básico, né, aqui do ChatGPT O básico do Antropic Esse daqui é o... Fica ali no meio, né Como se fosse nem tão fraco Nem tão potente Então ele fica no meio Tanto do ChatGPT como aqui do Antropic E aqui é o top dos top Tanto o mais top do ChatGPT como do Antropic Tá? Então esses aqui eles acabam gastando muito mais Outra coisa que eu achei interessante É que nesses aqui do meio É... Antes ele consumia sete vezes mais do que o seu plano E agora eu tava olhando aqui, ó Você selecionando ele Ele só vai gastar quatro vezes mais Então acabou diminuindo bastante, ó E aqui também o Antropic, né Aqui, ó O Soneto, ele também só gasta quatro Já que no caso do ChatGPT Turbo, né O mais top tá gastando apenas sete vezes, né Antes tava mais alto Então ele acabou baixando mais aqui E aqui é o formato, né Que você vai escrever aqui, ó De humanizar o texto, né Pra você dar uma melhor legibilidade Então recomendada que você coloque aqui, ó De oitava a nona série, né De fácil compreensão Então isso daqui, ó Melhora a legibilidade Ignora, né Ali as ferramentas de detecção De inteligência artificial Então você casando Agora o modelo aqui Antropic, né Com a que humanizar o texto Você vai ter um artigo muito top E como eu falei pra vocês Eu acabei testando Eu fiz ou foi dois ou foi três Utilizando aqui o ChatGPT e o Antropic Com o mesmo conteúdo Pra mim ter uma base Achei que o Antropic se sai o melhor mesmo Nesse daqui, ó Esse daqui Ele só faz com que você gaste uma vez mesmo Tá? Então assim Você colocando aqui Você só vai gastar o tanto daqui mesmo Você não vai gastar mais do que isso Já você colocando aqui Nessas outras opções Você vai gastar quatro vezes mais E aqui sete vezes mais Então eu achei bem legal Esse Antropic Cloud 3 aqui Tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês Um artigo que eu criei Né? Sobre um resumo de um livro Nesse caso aqui Meu Eu criei ele Utilizando Aqui o mais top Que é esse daqui, ó Antropic Cloud 3 Ops Ele gasta dez vezes mais Tá? E coloquei aqui na nona série Então ele ficou muito top Mas muito top mesmo Tanto a formatação da escrita Ficou bem Como se fosse uma pessoa mesmo ali Escrevendo, né? Um texto bem humanizado Toda aqui uma introdução, né? O Almanac É uma obra, né? Ele reúne pensamentos Né? Então assim, pessoal É bem detalhado mesmo assim Esse novo modelo Que foi adicionado Aí a USO Write Tá? Então agora você tem Mais possibilidades agora, né? Um artigo bem grande Que eu criei aqui, ó Com vídeos Né? Com imagens Tudo certinho, ó Bem elaborado Um texto aí Bem top mesmo Que se você colocar no seu blog As pessoas quando estiverem lendo Nunca que vai imaginar Que foi uma inteligência artificial Que criou Então é um texto aí De alta qualidade Né? Como eu falei pra vocês Eu tanto fiz no chat GPT-4 Como fiz no outro E fiz uma análise ali E eu gostei mais Da forma de escrita Desse daqui Ele ficou bem mais elaborado Bem melhor Então eu vou até mesmo Passar a estar utilizando Esse daqui Nos meus projetos agora E aqui e ali Eu vou estar utilizando Também o do chat GPT Pra gastar um pouco menos Mas em termos de qualidade Eu achei bem legal Esse Antropic Tá? Bem top mesmo Então aqui eu vou abrir Aqui pra vocês os planos Né? Pra eu me mostrar novamente Que houve aí Essas mudanças Né? Então acabou trazendo Mais benefícios aqui Né? Pra as pessoas Vamos aqui Colocar faturamento mensal Eu deixei o link aí Abaixo, tá? Dela Tanto pra você se cadastrar De forma gratuita Como também planos aí Né? Pagos anuais ou mensais Você ganha aí No mensal 25% E no anual aqui Ó Você ganha 25% Da plataforma E você inserindo O meu cupom Kilder K-I-L-D-A-R-Y Você tem mais 25% Então você vai ter 25% Da plataforma Com mais 25% Meu Ao você assinar Os planos anuais No mensal Você só vai ter 25% De desconto Então aqui ó Se a gente vir aqui ó Vai ter todas as funcionalidades Ó Agora É um benefício aqui Que eu achei bem legal É que eles colocaram Palavras ilimitadas Também No plano inicial Que é no plano básico Então antes Estava comendo Aliás palavras Né? Aqui tinha por exemplo 100 mil palavras Né? Tinha um limite Agora não tem mais essa limitação Então isso eu achei um ponto positivo Muito bom Aí né? Então realmente você vai conseguir criar 50 artigos De qualquer tamanho Utilizando esse plano básico aqui Então ficou bem legal Bem top mesmo E já aqui ó Você tem a possibilidade De pegar um plano Mais profissional Com 250 artigos Sem limitação de palavras E com várias outras funcionalidades Então assim Se você for analisar Por exemplo Se você pegar 19 dólares Aqui ó Vamos dizer que você Queira 19 dólares Vezes 5 No caso ali 250 artigos São vezes 5 Daria 95 dólares Se você assinasse 5 vezes aqui Para dar os 250 Né? Então Eles aumentaram Aqui a quantidade de artigos E deixaram o mesmo valor Então eu achei muito top Tá pessoal? E aqui eles só deixaram Agora o plano inicial Que é para você Meio que testar ali A ferramenta Né? Ali nesse plano básico Mas o top mesmo É esse daqui Você pode criar 250 artigos Com palavras ilimitadas Tá pessoal? E com todas as funcionalidades Que tem no iniciante E também esses aqui Que só tem no Pro Né? Que são links externos Links internos Voz da marca Que são novos Né? Vão ser lançados em breve Deep Web Que ele pega ali 100 sites ali Da internet Mas bem posicionados Para aquela palavra-chave E eles fazem ali O seu artigo Em cima daquele conteúdo Então fica muito show de bola Então corre Aproveita essas novidades Aí do S.U.Write Tanto ali do formato Ali do novo modelo Né? Para você não ficar dependendo Somente ali do chat IPT Agora você pode estar Utilizando o Antropic E agora você tem aqui Mais benefícios nos planos Né? Desde palavras ilimitadas Aqui no plano inicial Como também Aqui o plano Você acaba tendo mais artigos Pagando o mesmo preço Que já era antes Antes era 150 artigos Por 79 dólares Agora é 250 artigos Por 79 dólares Então ficou muito bom E lembrando Que se você pegar aqui O plano anual Você tem 25% De desconto Da plataforma Com mais 25% De desconto Utilizando o meu cupom Então você tem Um desconto bem legal E no mensal Você utilizando O meu desconto Ele cai para 14 dólares O que vai ficar ali Em média 70 reais por mês O valorzinho Bem acessível Que você pode cancelar A qualquer momento Se você ainda não tem A ferramenta Testa aí de forma gratuita Você pode testar aqui Fazendo até 5 artigos Para você testar A ferramenta Então corre Os links Estão aí abaixo Espero que você tenha gostado Desse vídeo E eu te vejo aí Uma próxima oportunidade Valeu E eu te vejo aí 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 Obrigado.